Fala galera, beleza? Aqui é o Cris e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai comprar a mochila pra escola. Qual que cê quer, Cris? Eu tô indo a ver. De qual? Qual que cê tá a ver? Olha, cê tá chegando. E essa é da Adidas. Alguém me ajuda a comer aquela aqui porque eu não sou... Nossa, aquela como chama? Fall Heavens? Havens, sei lá. Eu quero com essa. Olha essa. Então vamos pegar essa daqui. Olha, essa daqui tem preta, essa cor meio mostarda amarela, azul. E olha que cê tem a pequena e a grande, hein, Cris? Deixa eu ver qual é essa, Vira? Não, esse é de 70 pra 40, pra 50. Ô, legal essa é da Adidas, hein? Tem várias divisões. Mas esse é o... Tá pensando na escola? É a grande, tá. Essa daqui é gigante. É bem grande. É, mas quando ela tiver lotada, ela vai dar uma engordada pra cá. Mas ela é grande. Essa é legal, Cris? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha, ela tem... Deixa eu ver, vai, coloca. Ó, acho que é bom levar. Pode levar. Ah, gostei da Adidas. Eu quero azul. Eu quero azul. Eu quero azul. Essa é a minha cor favorita. É marantilha. Aqui é azul, gente. Tem um monte de azul. Aqui, boa, grande. Meu Deus. Aqui, uma grande. Deixa a Tia Ju pegar uma grande. Vocês querem duas azuis? E essa é a pequena. Então, gente, tem pequena, ó. Agora, olha essa aqui também, hein? Tô doida essa. Ó, essa é a preta, puxou? Deixa eu ver a azul. Deixa eu ver a azul. Vira. De costas. E azul. Gente, olha que legal. Gostei da Jordan também, hein? A Jordan bem legal e tem bastante... Ó, dá pra pôr a garrafa aqui do lado. Tem umas aberturas aqui. Deixa eu ver aqui que eu gostei de uma pra mim, ó. Pras meninas. Olha que legal. Essa daqui é a minha, ó. A que eu quero. Essa daqui que é a Kraken. Eu quero a Kraken. Deixa eu ver a Kraken quanto tá. 49. Tá muito legal. E tem a Kraken rosinha também. Leva essa Kraken pra mim, filho. Eu quero essa. E tem a Kraken... Olha que legal essa aqui, vinho. É uma lona. Falam que é uma lona muito resistente. É o bom que tá aqui pra colocar... Não quer? Eu vou levar a Kraken. Azul. O B vai levar a da Jordan. Então, não quer essa azul. Eu vou levar uma preta também pra usar na natação. Nossa, muito legal o símbolo da Jordan. E essa daqui, ó. Então, qual que a gente vai levar? Vamos pensar aqui, ó. Essa. Essa. E a Kraken. Vamos lá. Todas as mochilas, olha. Essa da Fall Heaven. Olha que legal. E elas tão super mais... Tão em promoção, ó. 34 dólares. 35 dólares, né? De 65 por 35. Só que essa é a menorzinha. Deixa eu ver se é de trás. Que é a grande. Tá o mesmo preço. Tá vendo que tem a menor. E tem uma maior atrás. Será que tá o mesmo preço? Tá 39. Mas também tá boa. E tem as Kraken. A Kraken é a mais famosa. Então, ela é um pouco mais cara. Mas 49. Tem todas. Olha que legal. Olha, meninos. Tem verde. Só que ela é menorzinha. Ai, Bê. Olha a verde. Tem azul. Vocês não gostam mais da verde? Não, prefere azul? Vou ficar com a Jordan. Ah, você vai ficar com a Jordan. Olha. Ah, não. Essa aqui não é. Essa tá no lugar errado. E aí, eu vou ficar com a Jordan. 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 E aí, eu vou ficar com a Jordan.